Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus queridos, começou nesta quarta-feira, dia 18, a votação oficial para decidir se a criptomoeda Terra Luna passará ou não por um hard fork que vai gerar um novo token no mercado. De acordo com o atual andamento da proposta, cerca de 84% dos votos realizados até o momento são favoráveis à mudança, uma porcentagem que contraria as sondagens preliminares da comunidade da criptomoeda. Desde o início da semana, uma pesquisa independente no Fórum de Pesquisa e Governança da Terra mostrava que 92% das quase 7 mil pessoas que participaram do levantamento seriam contra a proposta. Nessa votação preliminar, qualquer pessoa poderia participar se tiver cadastro no fórum. Já a votação oficial, no entanto, exige que o usuário tenha tokens Luna na carteira para ter direito ao voto. Embora até o fim da tarde desta quarta-feira a maioria dos votantes tenham dado um sinal verde ao hard fork, ainda não é possível afirmar que ele será aprovado, uma vez que a maior parte da comunidade ainda não votou. A votação terá sete dias de duração e os detentores de Luna terão até a próxima quinta-feira, 25, para estudar a proposta e decidir de que lado vai ficar. Além disso, a votação ainda não atingiu o quórum mínimo exigido de 40% de participação. Na plataforma onde a enquete acontece, é possível ver publicamente o voto dos validadores da rede e qual peso seu voto tem no processo, baseado no número de moedas em sua posse. Dos 144 validadores da Terra, apenas 25 votaram até o momento, sendo 23 votos a favor do hard fork e apenas 3 contra. Embora o número não reflita o desejo expresso pela comunidade, ele não é uma surpresa. O criador da Luna, Docuon, disse hoje no Twitter que a sua proposta tem amplo apoio dos principais desenvolvedores do ecossistema Terra, mencionando na mensagem projetos como Nexus Protocol, Prism Protocol, Terra Name Service, Apple Board, entre outros. O plano de Docuon para tentar reviver o ecossistema Terra se foca em abandonar a rede atual e a stablecoin UST por meio de um hard fork que dividiria a atual rede em duas. A versão antiga se passaria a chamar Terra Classic e a nova apenas Terra. Com uma nova versão da blockchain adotada, uma nova criptomoeda surge no mercado e fica com o nome de Luna, enquanto o token antigo passa a ser chamado de Luna Classic como um símbolo de Luna. No novo ecossistema Terra, a stablecoin UST seria abandonada na cadeia antiga e a versão renovada da Terra deixa de contar como stablecoin algoritmo. Caso a proposta seja aprovada, o hard fork que vai gerar a nova cadeia da Terra acontece na próxima sexta-feira, dia 27. E bom, meus amigos, a Terra Luna precisa realmente recuperar a confiança de todas as pessoas envolvidas e daquelas que pretendiam se envolver. Muitas pessoas estão sendo a favor do hard fork porque perderam tudo o que tinham e o que eles têm mais a perder. O que existe é a esperança de recuperar o que foi perdido. Mas quanto aos investidores, a Terra Luna ainda tem um grande caminho a trilhar para recuperar essa confiança e trazer novos investidores.